Olá pessoas, tudo bem com vocês? Joia! Então, essas não são as luzes de Natal, essas são as luzes de uma ponte qualquer aqui de Londres. Olha lá. E hoje nós vamos visitar Londres para ver as luzes de Natal. É, no dia 3 de janeiro. Mas não faz mal. Vai ficar ligado até o dia 6, né, Paulo? É, dia 5. E hoje é dia... que dia hoje? Dia 3. É, hoje é dia 3 e vai ficar ligado até o dia 5. Então a gente vai aproveitar para dar um passeio à noite por Londres. E vocês vão com a gente. Yeee! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto